Boa noite, tio Chico. Boa noite, o pessoal tá leve. Tio Chico, tira uma dúvida minha. Eu trabalho de motoboy de noite e eu tenho uma Factor 125, 2022. Ela tá com 77 mil quilômetros rodados. Recentemente eu tive que fazer a embreagem dela, né? E a embreagem é uma peça que eu nunca tinha trocado, né? Eu já tive outras motos já, rodei bastante. Eu não tinha trocado ainda a embreagem de uma moto minha trabalhando. Você acha que pelo fato de eu ter trocado a embreagem pela primeira vez já sente um sinal de alerta para que eu possa trocar a moto? Porque eu quito a minha no final do ano. A ideia era ficar mais uns 3 ou 4 anos com ela. Tá servindo, tá tranquilo. Mas pelo fato de eu nunca ter feito a embreagem da moto e eu tive que fazer já com 77 mil. Você acha que já é um alerta ou você acha que dá para continuar trabalhando? E tem outras coisas que tem aparecendo, né? Bucha da balança e etc. O que você acha? Obrigado, boa noite. Parabéns pelo trabalho. Rafael, grande beijo para você. Primeiro que eu preciso te dizer que sua moto é um tanque de guerra, tá? Essa moto é lá bem cuidada com as revisões, as manutenções preventivas, né? Feitas, ainda mais sendo moto de trabalho, eu lhe garanto, ela passa dos 200 mil quilômetros. Mas esse tipo de peças, elas são peças de reposição, de troca. Embreagem, essas buchas da balança, elas precisam ser, ter algum tipo de manutenção. Você tem que lubrificar a moto, então você tem que sempre fazer a manutenção preventiva, né? Engraxar as partes móveis da moto, principalmente você que trabalha. Então, para você não perder novamente as buchas, é importante você, a cada x mil quilômetros, aí você tem que saber, né? Você que conhece sua moto e onde você trafega, e quanto você roda por mês, você tem que entender que, toda vez você tem que levar para engraxar. Eu vou dar só um exemplo. Caminhoneiro. Todas as vezes que o caminhoneiro faz uma viagem, ele engraxa. Ele vai lá, desce, vocês já viram que no posto de estrada tem aqueles, aqueles, vou chamar de buraco, tá gente? O buraco que o cara vai lá, vai debaixo do caminhão, ele ali, ele está engraxando embaixo do caminhão. Então, ele passa, ele bota a graxa ali embaixo. Então, todo caminhoneiro, quando faz uma viagem, ele engraxa embaixo do caminhão. Isso é feito toda vez que ele viaja. Não é tipo uma vez por mês, é toda viagem o caminhoneiro que se preza, ele vai lá e engraxa embaixo do caminhão. E ele checa embaixo do caminhão, porque é a ferramenta dele de trabalho. Moto não é diferente, mas o intervalo desse tipo de engraxamento é diferente. Então, todas as peças móveis, elas devem ser engraxadas, porque a chuva, ela tira esse tipo de engraxamento, colocar uma graxa boa, uma graxa que tem aí, que seja hidrorrepelente, tem graxas boas que são hidrorrepelentes, que elas duram mais, mas isso deve ser trocado normalmente, principalmente para motos de trabalho. E quando se fala de Yamaha, a gente está falando de excelência. Motos Yamaha aplicadas para o trabalho, ou seja, uso severo, uso de entrega, motoboy, motofrete, são as melhores motos juntamente com a Raujoo, são as motos excelentes do mercado, são as melhores para trabalho. Então, quando está se falando de uma 125 como a sua, ela só tem um ponto negativo, que é o motor fraco, só, mas o motor é durável, não quebra, a moto é resistente, a moto é bem construída, então você tem que fazer as manutenções preventivas e o engraxamento dessa moto. Tem que levar para o cara desmontar a balança, engraxar, a cada X meses, ou a cada X quilômetros, mil quilômetros, isso você tem que fazer, tá? Então, Rafael, presta atenção nesse ponto aí, porque não era para você estar trocando essas buchas tão cedo, acredito que você podia até levar mais um tempo com essas buchas, talvez você nunca tenha engraxado. Mas em relação à hebreagem, é normal, não tem problema nenhum, mas o seu motor, ele passa dos 200 mil se você fizer as manutenções preventivas, então, não, não é o momento para trocar a moto, se você não está pensando em trocar, continue com sua moto, ela passa dos 200 mil, o único momento de trocar uma moto, é quando ela não atende mais a proposta, principalmente quando se fala em moto de trabalho, quando ela não atende mais a proposta do seu trabalho, ou quando ela quebra constantemente, e lhe dá prejuízo, tá? Quando a gente fala de moto de trabalho, é quando a ferramenta não atende mais a proposta, né? Ou quando ela quebra. Quando a gente fala de moto de passeio, e de uso pessoal, é quando a moto, ela não atende mais a proposta, ou simplesmente quando a pessoa quer trocar, né? E tem condição para fazer isso. Ou quando ela está quebrando. Então, no seu caso, que é uma moto de trabalho, quando ela não atender mais a proposta, você troca. Mas a moto está ótima, 70 mil, ela está novinha ainda, tá? Para uma moto de trabalho, e ainda mais sendo em amarra, está nova. Pode continuar com sua moto, não te preocupas não. Cuide dela, que ela passa dos 200 mil. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL